Atravessou o meu caminho Foi meu bem, meu mal Atravessou o meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Atravessou o meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou o meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Já me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Já me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará É o Kalipsugui Chegou para ficar nesse swing Você também vai entrar Deixa o pezinho E vai soltando todo o corpo de vez Depois me abraça com carinho E a gente pode fazer tudo outra vez E que há vontade pra rodar E pra girar no salão E essa dança vai mexer com você E com o seu coração Não para não Vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não Vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará Vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará É o calypso que Chegou para ficar nesse swing Você também vai entrar Deixa o pezinho E vai soltando todo o corpo de vez Depois me abraça com carinho E a gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra rodar E pra girar no salão E essa dança vai mexer com você E com o seu coração Não para não Vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não Vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não Vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não Vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Sempre te amei Sempre te amei com toda minha emoção Amor sem lei, projeto de outra dimensão És meu vinho tinto, labirinto O que eu sinto não é ilusão Não é ilusão Não é ilusão Sempre te amei com toda minha emoção Amor sem lei, projeto de outra dimensão És meu vinho tinto, labirinto O que eu sinto não é ilusão Não é ilusão Manda Anda, implora Me chora Faz o que quiser Me joga Na cama Me ama Sou tua mulher Entra Banha Comer Pode descansar Vambora Levanta Homem Hora de trabalhar, vivo somente pra te amar Vem queira meu anjo do prazer, é soberano do meu ser, do meu viver, a razão És meu zentambê, meu paraíso, voa o alto e aterrizo dentro do teu coração Vem queira meu anjo do prazer, é soberano do meu ser, do meu viver, a razão És meu zentambê, meu paraíso, voa o alto e aterrizo dentro do teu coração Vem queira, vem queira meu anjo do prazer, vem queira meu anjo do prazer Banda Calypso Sempre te amei, com toda minha emoção, amo sem lei, projeto de outra dimensão És meu vinho tinto, labirinto o que eu sinto, não é ilusão, não é ilusão Certo te amei, com toda minha emoção, amo sem lei, projeto de outra dimensão És meu vinho tinto, labirinto o que eu sinto, não é ilusão, não é ilusão Manda, implora, chora, faz o que quiser, me joga na cama, me ama Sou tua mulher, entra, banha, come, pode descansar, vambora, levanta, fome Hora de trabalhar, vivo somente pra te amar Vem queira meu anjo do prazer, é soberano do meu ser, do meu viver, a razão És meu zentander, meu paraíso, voa o alto e aterriso dentro do teu coração Vem queira meu anjo do prazer, é soberano do meu ser, do meu viver, a razão És meu zentander, meu paraíso, voa o alto e aterriso dentro do teu coração Vem queira, vem queira meu anjo do prazer, 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 vem queira, vem queira Ainda estou aqui Eu venho a esperar Me esperar O que você um dia Prometeu me dar E como é triste A minha solidão Eu esperando alguém Que me dê o coração Eu vejo o tempo passando sem parar Sem parar E eu aqui sozinha Estou a esperar E como é triste A minha solidão Me ver esperando Alguém que me dê O coração E eu aqui sozinha Estou aqui Eu venho a esperar Esperar O que você um dia Prometeu me dar E como é triste A minha solidão Solicão E eu esperando Alguém que me dê O coração E vejo o tempo O que você um dia Passando sem parar E eu aqui sozinha Estou a esperar E como é triste E como é triste A minha solidão Solicão 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 Com sua guitarra solando pra mim Num palco iluminado Toda a galera dançando assim Curtindo o brega adoidado Com sua guitarra solando pra mim Num palco iluminado Toda a galera dançando assim Curtindo o brega adoidado Com um sorriso e um olhar Você me conquistou Quando vi você tocar Meu corpo arrepiou Um beijo te mandei Você sorriu pra mim Depois então solou Uma canção de amor assim O som da tua guitarra me agarra E me faz flutuar Nos solos da paixão Vem cá meu coração Meu corpo é um violão Vem me perdilhar O som da tua guitarra me agarra E me faz flutuar Flutuar, flutuar Nos solos da paixão Vem cá meu coração Meu corpo violão Vem me perdilhar Com um sorriso e um olhar Você me conquistou Quando vi você tocar Quando vi você tocar Meu corpo arrepiou Um beijo te mandei Você sorriu pra mim Depois então solou Uma canção de amor assim O som da tua guitarra me agarra E me faz flutuar O som da tua guitarra me agarra E me faz flutuar Flutuar, flutuar, flutuar Nos solos da paixão Vem cá meu coração Meu corpo é um violão Vem me perdilhar O som da tua guitarra me agarra E me faz flutuar Flutuar, flutuar Nos solos da paixão Vem cá meu coração Meu corpo é um violão Vem me perdilhar Ah, 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 ah Oh, meu amor Pra me aquecer Dói a solidão É triste demais Ficar sem você Dói a solidão Nada na vida tem sentido Se eu não tiver o seu amor Eu fico as noites ansiosa Esperando ver você chegar Pra sentir teu corpo nu Coladinho, oh meu Não posso me controlar Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor É triste demais Ficar sem você Pra me aquecer Dói a solidão É triste demais Ficar sem você Dói a solidão Nada na vida tem sentido Se eu não tiver o seu amor Eu fico as noites ansiosa Esperando ver você chegar Pra sentir teu corpo nu Coladinho, oh meu Não posso me controlar Oh, meu amor 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 É triste demais Tua paixão Tua paixão Tua paixão Dois apaixonados Tua paixão Tua paixão Cama das estrelas Tua paixão Tua paixão Nunca deixe o meu amor, nossa chama se apagar, não diga adeus, não vá. Nunca deixe o meu amor, nossa chama se apagar, não diga adeus, não vá. Quero anoitecer e acordar nos teus braços, queimada com o fogo da tua paixão. Dois apaixonados pela madrugada, pedindo, pedindo pro sol não nascer em vão. Por que eles querem viajar para o céu e se amar nas estrelas? Se amar nas estrelas, se amar nas estrelas, se amar nas estrelas, se amar nas estrelas. Nunca deixe o meu amor, nossa chama se apagar, não diga adeus, não vá. Nunca deixe o meu amor, nossa chama se apagar, não diga adeus, não vá. Nunca deixe o meu amor, nossa chama se apagar, não diga adeus, não vá. Nunca deixe o meu amor, nossa chama se apagar, não diga adeus, não vá. Mas você não quis saber, desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui, em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor, quando os dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração O amor só é amor, quando os dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração O amor só é amor, quando os dois corações se unem num só coração Num só coração O amor só é amor, quando os dois corações se unem num só coração Num só coração O amor só é amor, quando os dois corações se unem num só coração Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus Disse adeus E nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Banda Calypso Disse adeus Disse adeus E nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Já mais um outro homem tomou seu lugar Já mais um outro homem tomou seu lugar Já mais um outro homem tomou seu lugar Tá aí Ai, amor bandido Camusei de te esperar Já não suporto viver Sem ter você Sem teu amor Tão triste é tua ausência Ai, 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 ai Uma amoldo comprou meu coração Levou do céu o luar e o meu prazer E o teu querer, tão triste a tua ausência Banda Cariço Aí, amor bandido, cansei de te esperar Já não suporto viver sem ter você Sem teu amor, tão triste a tua ausência Ai, 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 ai Amor bandido, cancou o meu coração Levou do céu o luar e o meu prazer E o teu querer, tão triste a tua ausência Aê E o teu querer, tão triste a tua ausência E o teu querer, tão triste a tua ausência Amém O que quiser eu sou Sou tua rosa azul Você é meu beija-flor Curtindo o meu sabor Posso te realizar Com as fantasias do amor O que quiser eu sou Sou tua rosa azul Você é meu beija-flor Curtindo o meu sabor Sou tua lua cheia Você é o meu beija-flor Sou tua sereia Você é o meu mar Sou tua lua cheia Você é o meu beija-flor Sou tua sereia Você é o meu mar E no teu deserto Com as esforços tem Pra matar tua sede Com a água do prazer Ah, 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 ah Sou a deusa da paixão Ah, 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 ah Ele é a chave do teu coração Ah, 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 ah Sou a deusa da paixão Ah, 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 ah Ele é a chave do teu coração Coração Posso te realizar Nas fantasias do amor O que quiser eu sou Sou tua rosa azul Você é meu beijador Curtindo o meu sabor Sou tua lua cheia Você é meu beijador Sou tua sereia Você é meu mar Sou tua lua cheia Você é meu beijador Sou tua sereia Você é meu mar E no teu deserto Os esforços ter Pra matar tua sede Com a água do peste Ah, sou a deusa da paixão Ah, ele é a chave Do teu coração Ah, sou a deusa da paixão Ah, ele é a chave Do teu coração Ah, sou a deusa da paixão Tanto tempo se passou Mas você em mim ficou Como uma tatuagem Pra lembrar o que passou Mas você onde andará? Será que me esqueceu? Onde você está? Ou será que já morreu? Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Tanto tempo se passou Mas você em mim ficou Como uma tatuagem Pra lembrar o que passou Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Quando ela chega Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero dançar com você Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Com seu corpo bem coladinho Música Música Oh meu rubi Oh meu rubi Música Que som é esse Que invade tantos corações? Que som é esse Que alegra tanto esse vovô Nem as estrelas Existe um charme sedutor Todo mundo se apaixona Tem um gigante carinhoso E sua voz quer te arrasar Rubi, 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 rubi A vida é triste sem te ouvir Rubi, 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 rubi Nada melhor que te ouvir Rubi, 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 rubi Não dá pra viver sem te ouvir Rubi, 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 rubi O meu prazer é te ouvir Oh meu rubi 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 Mas que som é esse Que invade tantos corações? Que som é esse Que alegra tanto esse vovô Nem as estrelas Existe um charme sedutor Todo mundo se apaixona Tem um gigante carinhoso E sua voz é te arrasar Rubi, 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 rubi A vida é triste sem te ouvir Rubi, 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 rubi Nada melhor que te ouvir Rubi, 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 rubi Não dá pra viver sem te ouvir Rubi, 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 rubi O meu prazer é te ouvir Oh meu rubi O meu rubi Rubi, rubi O meu rubi Oh meu rubi Oh meu rubi Rubi, rubi Em breve vai rolar dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega, dando chão nesse salão Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega, dando chão nesse salão É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará Tem cavalo, manto e forró pra multidão Calipso é o brega, poupa do meu coração Tem cavalo, manto e forró pra multidão Calipso é o brega, poupa do meu coração Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega, dando chão nesse salão É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará Banda Calipso no brega, pô Tem cavalo, manto e forró pra multidão Calipso é o brega, poupa do meu coração Tem cavalo, manto e forró pra multidão Calipso é o brega, poupa do meu coração Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça vai girando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega, dando chão nesse salão É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega, pô, dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso pregapô, dez anos de sucesso